Já fiz muita coisa no futebol, pensando agora fora do futebol, uma personalidade, pode ser qualquer coisa, cantor, ator, que você gostaria de conhecer. Será que é o senhor Robert Downey Jr.? Homem de Ferro? É uma boa, muito boa, é um ótimo nome, cara. Eu tenho vários ídolos na gringa, tem o Robert Downey Jr., tem a Beyoncé, imagina, conhecer a Beyoncé. Tem gente que tá amando a resposta agora, não consigo ver, mas tem fã da Beyoncé que tá. Tá mojou, ó lá, mano, wallpaper os caralho. Pô, imagina você trombar a Beyoncé, fazer um Speak 12 com a Beyoncé, pô, meu quadro no Instagram fala 12. Então tem essas pessoas, obviamente, assim, a Beyoncé é uma idolatria oculta, talvez aí, que eu nunca tenha colocado pra fora, gosto muito. Fica a informação, hein? É, então, Justin Bieber, Justin Timberlake, mano, uma galera, velho, então tem, sou muito fã de uma galera, obviamente, que, inclusive até respondendo um pouquinho do Big Brother, eu queria pisar um pouco mais no entretenimento. E eu acho que funcionou, não da maneira que eu imaginava, mas acho que funcionou, mas é algo que eu tenho interesse, entendeu? De não trabalhar só com o futebol. Fã da Beyoncé, fã da Marvel também, certo? Da Marvel? Não, zoé. Também, e também, é tua amiga. Qual o Vingador, qual o filme dos Vingadores você mais curte? Então agora, já que falou de entretenimento, vamos falar de cinema um pouco aqui. Ah, o Ultimato, sem dúvida, porra, vocês assistiram, né? Então posso dar spoiler aqui, né? Quem não assiste em pleno 2024, o Ultimato, tá maluco, meu 10, matou, mano, pegou, mano, embaixo do braço e falou, dá essa porra aqui, dá essa porra aqui, deixa eu salvar esse planeta, tá bosta, mas vou salvar. Daqui, porra, aí, mano, ele fez um gol, pô. Tony Stark fez um gol, mano, você vê aí os vídeos que viralizaram da galera no cinema, todo mundo gritando, coisa de louco. E eu assisti no dia do meu aniversário. Canalho. Exatamente, na virada do meu aniversário, ele salvou, não tem nem aniversário. E qual o pior filme do UCM, hein? Puta que pariu. O pior? O pior, que você fala, puta, fizeram esse aqui mesmo? Caraca, Murilova, eu não vou conseguir te responder, não, mano. Todos são bons. Cara, sim, mas é que eu também não sou muito crítico, não, mano. Assim, quando eu acho que um filme é ruim, eu acho que eu que tô errado. Tá ligado? Que nem eu, eu vou contar aqui. Eu assisti o Oppenheimer agora, mano. Não curtiu? Eu não gostei, mas só que todo mundo, como é que eu tô certo? Ué, você tem sua opinião. Tá, válida, válida, válida. E olha que é que o Robert Downey Jr., ele até ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar por isso. Eu assisti, mano, fiz uma força, falei, não, mano, acho que eu não entendi essa parte, eu vou voltar. Voltei lá, vi de novo. O filme tem três horas, né? Eu demorei seis pra assistir o filme. E, mano, não bateu, tá ligado? Mas aí eu guardo pra mim. Eu vou falar, tipo, ah, o Oppenheimer foi ruim. Aí tá lá, vencedor do Oscar. Nossa, tô certinho, realmente. Falou, ó, penheimer é ruim, vamos ver de novo esse negócio aí. Pô, não, entendeu? Então, pô, eu não sou um crítico de cinema. Eu admiro, gosto, assisto, mas eu tenho zero meus comentários sobre cinema. Tenho zero relevância, pô. É só como fã de quem admira mesmo. Abra o seu coração agora pra essa próxima pergunta. Meu coração tá sempre aberto. Ah, que fofo. Doeu você ver o Baby Chris escolhendo o Batman e não o Homem de Ferro? Como que foi isso pra você? Pô, é questão de tempo, mano. Você vai trabalhar ali, né? Não, já tamo fazendo uns negócios aí. Eu quero ver então o Baby Chris, a próxima festinha de aniversário dele, vai ter que ser então. Não, vai ser do Homem-Aranha. Ele gosta mais do Homem-Aranha, pô. Do que do... Ah, o Homem-Aranha tá... Pelo menos é... É Marvel, né? É, exato, pô. Eu sou o Tony Stark e ele é o Homem-Aranha, tudo a ver. O Peter Parker, Tony Stark, é, mano. Tá tudo certo, velho. Então, não, mas, cara, não tem problema nenhum. Mas pra você ver como a gente, pai, a gente vira bobo mesmo, tá ligado? É, porque, porra, eu odiava o Batman forte, né? Mas eu não gostava, porque eu falava, pô, o cara que... O vilão é mais famoso que ele, é mais legal que ele, é mais premiado que ele. Esse herói, com todo respeito aí, né, mano? Tá tirando, entendeu? Já o Homem de Ferro, né? Porque a gente compara... Ele é o cara que, mano, de todos os heróis da história do planeta, ele que salvou os caras tudo. Sim. Entendeu? Ele que é o Capita, então pra mim não tem nem comparação. Ele salva o universo. Batman salva Gotham. Eu pesquisei, tem 1.600 habitantes Gotham. Existe? Porra, eu achei que ele salva Gotham, pô. Achei que era uma coisa que não existia. Não, não, tá lá, tá no Wikipedia, existe, mano. Tá lá, população de Gotham, 1.600 pessoas. O cara consegue salvar 1.599. Sim. Né? Eu acho que eu consigo também, dependendo do tamanho da treta, tá ligado? Consegue. Já o Tony Stark, ele salva o bagulho, então não tem nem comparação. Mas aí o Cris começou a gostar do Batman e aí, pô, eu aceitei, pô. Quando eu viajo, eu compro o bonequinho do Batman, dou pra ele lá, tal. A festa, eu acho que aí é demais, mas não... Não é porque ele tá no Homem-Aranha mesmo, mas é tranquilo ali, super de boa. Senti, senti, senti.